Limpeza de tanques, 3.500. Total geral, 5.000. Renata, como é que vocês estão? Tudo bem? Oi, que bom que você está aqui. Obrigada, Matilde. Como estão? Já estão prontos para o casamento? Já. Bom, os noivos estão um pouco nervosos, o que eu acho muito é natural, né? Eu estaria exatamente do mesmo jeito. Escuta, Carlos. A história das mãos, eu entendi. Eu soube pelo Jerônimo que você queimou com ácido, mas você está mancando. O que houve? Acontece que ele também caiu. Não. Sim. Não. Pois é, pois é. Mas isso é importante. Deixa para depois. Vamos sentar e botar o papo um dia. Vamos, claro. Vamos. Espera aí, deixa eu ajudar. Não pode cair. É, toma cuidado. Renata, e o seu pai, como é que ele está? Está melhorando. Claro, a recuperação vai ser muito lenta. Tudo está sendo lento, mas ele está bem. Muito bem. Obrigada por perguntar. Ah, e o caso da sua mãe? O que foi? Não, tudo bem. Tudo bem. Hoje terminam o julgamento e vão decidir se ela fica na cadeia ou vai para o manicômio. Eu não queria ser inconveniente, eu juro, de verdade. Não, não, não. Eu sei, eu sei, eu entendo perfeitamente. Bom, as coisas são assim, mas por isso eu vim para a fazenda. Para mudar de ares, para me sentir bem, para me desligar de tudo de mal que está acontecendo. Bom, vocês já escutaram a Renata, agora vamos mimá-la, agradá-la muito para aqui. Aproveite a fazenda. Muito obrigada, Carlos. Olha, agora eu vou te cumprimentar assim. Ah, sim. Você está de brincadeira comigo. Obrigada. E você está de brincadeira comigo. Obrigada, Carlos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.